Fala aí galera, meu nome é Patriota e hoje a gente vai fazer uma Wallride que tem que dar o giro do parafuso mortal pra trocar de uma Wallride pra outra. Vamo lá. Você costuma me dizer que eu sou uma... Tch, 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 tch. Cara, galera, a gente acabou de fazer a corrida lá da moto impossível que eu não sei nem que capítulo que eu vou colocar. Vou até pra ver, porque esses tiros estão tentando virar. Amizade que o patô que tentou e se ferrou. Eu me ferrei, cara. Valeu. Ah, mano, eles me juntaram. Me juntaram não, eu te joguei com estilo demais que eu te girei agora. Foi sem sacanagem. Muito estiloso, eu girei outro aqui também, só que sacanagem. Nossa. Fica freando na minha frente assim, galera. Vai ter girado ao... Nossa, eu errei a culpa. Eu fui girar o Prado, nossa. Fui tentar girar o Prado, o lag dele me jogou de volta. Não, o Prado não dá pra girar, eu nem tento girar o Prado, moleque. Eu corro do Prado. Porque ele dá uma porrada em você, aí o carro dele gira na tua câmera, de repente ele aparece ali na tua frente já. Ele teleporta assim, tá lá na frente, de boas. O vírus. É, mano. Esse... O Prado é o maior lagado, esse bicho. Eu acho que ele tá usando algum probleminha, hein? Ué. Vamos ver, é pra ir mesmo? É lá na frente, é lá na frente. É na frente, é na frente. É lá na frente. Caralho. Cheguei aqui correndo... Meu Deus. Cheguei aqui correndo lá pra nada. Ah, fala sério. Ah, eu não fui. Ah, não. Sai, Prado. Sai daqui. Cheguei batido ali pra nada. Falou, Daniel. Olha, olha. Mano, o Prado ali não gira. Cara, eu tô muito cansado, galera. Sério, a corrida foi demais, cara. Bora, bora, bora esse quilo. Vai, vai. Ah, não foi. Ah, errei. Ah. Quase. Foi muito bater. Cara, é... Duas altas. Bem boladas esse wall ali. É bem boladas, cara. Mas é embaçado, hein, cara. O carro... Meu carro tá entrando muito mal na wall. Não é pouco, não. Ele tá entrando muito mal mesmo. Ai, cara. Tem que acertar bem certinho os times nas rampas. Ah, que agora ele foi pra baixo. Tô entrando mal, cara. Tô entrando muito mal. Ou eu tô cansado demais, cara. Essa corrida de moto agora acabou comigo, cara. Acabou comigo. Tô podre. O nível de concentração foi muito alto. Vou parar do voo. Deixei sozinho. Deixei sozinho também. Deixei sozinho também. Pz. Segue a cara aqui. Segue a cara. Ah, 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 ah. Nossa, eu tô com vontade de ficar deitado. Manu, eu... Cara, é uma... Volta de ficar deitado na cadeira aqui jogando, sério. Podre. Tô podre, moleque. Vou tomar no C na essa corrida. Nossa, eu também. Eu também entrou ao lado. Nossa. Viu isso? Tu também entrou ao lado assim? Caralho, velho. Tá foda. Calma aí, vamo lá. Ele fez estranho assim. Eu acho que dá de dar um roubre aí. Nossa, eu peguei mal demais. Nossa. Meu Deus. Olha lá. Maneiríssima o Walrider, cara. Maneiríssima. Maneiríssima, maneiríssima, maneiríssima. Mas galera, aí. Sério mesmo. Tô ansioso pra vocês verem essa corrida de moto aí, cara. Sério. Tá louco, cara. Que bagulho sinistro. Sinistro. Sinistro, tipo... Ao ponto absurdo. Ao ponto absurdo. Não sei quando eu vou postar, cara. Caralho. Foram... 130 minutos de corrida de moto. 7 checkpoints. 7... 7... 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 checkpoints. E a gente ficou 130 minutos na corrida. Tô acabado. E isso que hoje eu falei pra eles. Galera, vamos correr. Vamos fazer umas 5 corridas aí, todo mundo. E... Aí a gente vai... Eita, pera aí. Não tô com estantação aqui na... Vai pra cá. Oi, o que que houve? Eu falei pra eles hoje. Cara, vamos gravar só 5 corridas hoje. Jogar 1 hora e meia. 2 horas de corrida só. E depois do outro dia a gente grava de novo. No dia seguinte ou depois. Foram... 2 horas e 10 minutos só de uma corrida só, cara. Aí agora a gente vai só correr mais umas aqui. Mas eu tô morto. Se vocês me verem com essa mesma camisa aqui agora em outros corridas... Agora, assim, nesses próximos dias... Vocês já sabem que eu tô avacalhado correndo. 11. Só que eu vou tomar a MC gostosa. Boa louca, tem que ser gostoso, hein? Lógico. Ah, não faz isso comigo. Ela é delícia. Pô, se eu for a MC de má vontade nem adianta, né? Só que eu fui seguir o Davi e me surrei. Mister Prado. Já vai, Patraco. Oi? Já vai. Vamo lá, Alex. Segue aí, segue no fluxo. O que isso? Ó, ó, ó. Ó o recover, ó o recover. Hum, quase. Ah, não deu. Ah. Cara, ele deu um recover ali. Mano, eu tô afim de quebrar esse teclado novo aqui, filho. A moral, tem horas que as teclas não funcionam. Último dia em ter buqueado, Douglas. Ah, velho. Nossa, eu não consigo nem comemorar direito de tão cansado que eu tô, cara. Salva, mano. Vai, 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 vai. E agora, no finalzinho. Patriota neles, galera. Eu quero, é. Tá tudo... Ai, muito boa. Daquele jeito, Patraco. Muito boa. Muito boa essa wallride, cara. O cara mandou muito bem no giro. Sério mesmo. Será que o primeiro pessoal tá... Eu tô muito cansado por comemorar, né? Demais, cara. Eu tô muito cansado, mano. Caralho. Não é possível que vocês não estejam também, se o Hadassi. Não tô com certeza da minha primeira volta. Ah, eu não tô. Eu tava me divertindo com aquela porra. Não é não, Fabio. Não é não, Prado. É. Será que tem que diminuir a velocidade, cara? Tô na câmera do Fabio aqui, fazendo merda. Tenta sozinho também. Não! Ó, o vírus, cara. O vírus passou. E aí, será... E agora? Eis a questão. Ó, o Davi também. Vamo lá, Davi. Vamo lá, Davi. Tô na câmera. Tô na câmera, Davi. Tô assistindo. Tô na cal, filho. Tem eu e mais um milhão de pessoas assistindo aqui. Um milhão de inscritos que tem no canal. É sucessos. Tô vendo o Fabio de ouvir. É sucessos, filho. Sucesso. É sucessos. Boa, Davi. Caralho. Caralho. De prima, moleque. Tu viu? Davi. Eu fui de Lads. De Lads? De prima, moleque. Nossa, sou foda. Ah, Davi. Tu também... Eu falo o que eu vou botar na câmera. Ou é do Davi ou é do Fabio. Eles ficam de sacanagem. Fica jogando carro pulado. Mais uma cena do Davi, só. Última vez que eu tô vendo tu fazer merda, Davi. Então olha bem aí e aprende. Moleque, o T20 é muito bom, cara. Tu conseguiu corrigir ele bem. Não. Olha o Fabio. Vai, descosta. Olha o Fabio. Claro, Fabio. Não vai, cara. Vamos ver uma aqui do Rafael. Tô desolado. Umazinha aqui no Rafael. Nossa. Caralho, moleque. Que que teu carro fez ali, Rafael? Acabei de botar na tua câmera. Tu deu um... Triple Ferrous Kravitz. Nossa. Cai aí, Fabio. Cai aí, cai aí. Parece que eu dei um... Recurro ali. O Rafa ainda não passou? Não. Ai, ai, ai. Não, peraí que eu vou fazer mais umazinha só na pedra aqui. Tentei arrumando meio do cabelo. A gente vê qual é, galera. Aí os dois agora a gente tem. Pedroso. Foi. Ó, recuperou. Olha o Fabio, olha o Fabio. Olha o Fabio. Entrou muitos girandaços. O Fabio sempre faz a mesma coisa, velho. É, ele entrou muito no giro na pressão ali, velho. Esse é de Minerva, esse é? Eu tô impressionado. Tô impressionado que o Prado conseguiu passar. Nossa, o Davi é muito ruim, né? O do Fabio também. Chega. Acabou. Acabou a gravação aqui. Valeu, galera. Uhuuu. Bom, galera. Espero que vocês tenham gostado. Acho que uma das dúvidas que muitos de vocês deixaram nos comentários do não dá anterior, eu acho que eu falei agora já aqui durante essa corrida, né? O porquê que eu tava muito cansado. Não só eu, como todo mundo que tava correndo ali tava extremamente morto. Que a gente fez uma corrida que um de vocês sugeriu pra gente. Uma corrida de moto de sete checkpoints que foi absurda demais. A gente demorou demais pra chegar ao final dela. E eu ainda não sei quando que eu vou postar essa corrida. Claro que consequentemente as corridas que a gente gravou depois dela nesse dia foram caos. Cada um fazendo uma besteira maior do que a outra. E galera, se vocês tem alguma corrida que vocês gostariam de ver a gente correndo. Se a gente já não correu aqui. Porque eu acho que a gente já correu quase todas as corridas que existem pra PC até agora. Se você já viu em algum outro canal uma corrida bem legal. Seja de moto, de carro. Manda aqui embaixo nos comentários. Ou me manda lá no Facebook. Na página do Facebook. Que eu vou dar uma olhada. Eu passo pra Farofa dar uma olhada também. E se a corrida for legal, quem sabe a gente não poste aqui. E é claro, galera. Se você gostou desse vídeo, não se esqueça de deixar aquele like boladíssimo. Deixe seu comentário lá embaixo dizendo o que você achou dessa wallride. Se inscreve no canal se você ainda não é inscrito pra não perder nenhum vídeo. E eu te vejo no próximo episódio. Valeu. Valeu. Tchau, tchau. Tchau.